As ações estão vindo por todos os lados aqui de Brasília, inclusive a gente recebeu uma informação também hoje que a Polícia Civil aqui do DF arrecadou mais de 90 toneladas de doações para as vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Não só a Polícia Civil, como a Polícia Militar, como eu falei, como a Câmara Legislativa, pessoas que estão também fazendo as vaquinhas online, também estão arrecadando alimentos, doações, realmente uma corrente do bem para ajudar esse pessoal e a gente reforça aqui, né, Niki, que ajuda esse movimento, ele não pode parar, né, lá na FAB está sendo o ponto aí de arrecadação dessas doações, desses mantimentos e a gente reforça aqui o pedido, vamos continuar ajudando, claro que a gente precisa ajudar em instituições sérias, né, e também nesses postos aí da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Câmara Legislativa e ficou alerta porque tem muita gente, infelizmente, se aproveitando da situação, dando aquele famoso jeitinho brasileiro, né, Niki, que o pessoal fala, para se aproveitar, para aplicar golpe, então é mais adequado a gente estar doando realmente na Polícia Civil, na Polícia Militar para não ter nenhum tipo de desvio e para não cair em nenhum golpe, né, vamos continuar ajudando, não vamos parar esse movimento até a gente conseguir arrecadar o máximo de doações possíveis, Nikoli.